Música O governo do estado apresentou nesta quarta-feira o programa BRDE Municípios que permite o repasse de recursos por meio de linhas de crédito para projetos das prefeituras e dos órgãos e entidades vinculados a elas Ter capacidade de endividamento, isso é da lei tem que ter autorização da Secretaria do Tesouro Nacional para que haja a possibilidade dos financiamentos e nós pretendemos não concentrar, se nós quisermos há projetos de grandes municípios e nós terminamos em dois ou três municípios absorvendo todos os recursos nós pretendemos não concentrar e atender o máximo possível de municípios Na primeira etapa até dezembro de 2018, o BRDE prevê a transferência de 450 milhões de reais deste valor serão destinados 150 milhões a cada um dos três estados da região sul Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina O que vale é a economia do local, o que vale estrategicamente é que as pessoas moram nas cidades moram nos municípios e lá é que nós precisamos atender e atender bem e criar condições com cautela, com serenidade, com muita responsabilidade porque esse programa que foi plantado agora, ele seja executado e ele tenha permanente continuidade E aí E aí E aí E aí E aí